Você foi na minha vida a pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo eu já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no peco da decepção Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior E quem acorrou será o teu amor E você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina